Música Eu ganho o teu controle O meu coração, o meu coração, o meu coração E na tua cabeça, o meu coração Vem com a coisa aqui, diz a esquerda Vamos pra cruzar comigo Bona letrida Sou curado na vida Com a paixão de vozes Espíritas, cada um tecão Bona letrida O ritmo que domina O sangue vai vir pra Sem medo, não é cura Bom, chigby, bom, chigby, bom Bom, chigby, bom, chigby, bom Chigby, bom, chigby, bom 튀 Ohio Ó, 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 ó Vocês estão playing Sol, ma só, ó Sola, sodium A slider Está pra Eisuita Genau a чит juegos Galente Caliente, caliente 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 Isso! E essas palmas aqui que vai pra cima! É! 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 Que é o movimento da loucura do amor As caras do ser As caras do ser Caletê, 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 caletê O movimento do sol no meu sorrer E na tua mirada o sol se manda De qualquer coisa que tu te espera Vá-nos para o céu Diz Oba lepida, sou pura de uma liga Uma paixão de bolsa Oba lepida, um ritmo de ruínha Sem salvo de maldita Sem tempo da loucura Oba lepida, sou pura de uma liga Uma paixão de bolsa Despenas de cada pé Oba lepida, um ritmo de ruínha Sem salvo de maldita Sem menos uma liga Para o trump Chikibom 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 Chikibom